Olá, para você ligado no YouTube, beleza? Eu sou o Luciano Meira e esse é o Futebol das Américas. Este é o trailer do canal. O foco será o futebol sul-americano. Será um vídeo por semana. Também haverá notícias, análises, curiosidades e também quiz de futebol. Se inscreva. Primeiro vídeo sai amanhã.